E olha o que teremos de receita para hoje! Gente do céu, vocês não vão acreditar no quanto esse pudim de laranja é gostoso! Então, gruda aqui no vídeo e vamos aprender a fazer essa delícia! Um pudim de laranja com calda também de laranja! Vamos começar então a fazer nosso pudim de laranja pela calda! Primeiro vou fazer um caramelo, vou colocar uma xícara de açúcar aqui para derreter o meu açúcar também pelo tábua! Vamos fazer hoje um pudimzinho de laranja! Pensa num pudim gostoso, fica cremoso, fica com aquele gostinho de mara, que vocês vão amar essa receita! Ó, vou deixar aqui para derreter, para formar o nosso caramelo! Ó, começou aqui a caramelizar! Coloquei uma luva, gente, por causa do... Está bem quente a minha forma! E esse fogão aqui, ele é bem lisinho, sabe? Ele é bem escorregadio, ó! Então... Então, coloquei a luva! Ó! Você viu que rapidão? Agora eu vou... Vou só deixar derreter os grumos que ficou, né? Os gruminhos, ó! Ficou pouquinho, ó! E já vou colocar a minha água e a minha calda de laranja, tá? Ó! Para a nossa calda também ficar com aquele saborzinho gostoso! Aquela caldinha com um saborzinho cíclico de laranja! Ficar um pudim bem gostoso, ó! Ó, agora aqui, com cuidado, vocês vão colocar meia xícara de água! Com cuidado, viu, gente? Vai subir um vapor! E junto com essa água, vocês vão colocar quatro colheres de sopa de suco de limão... De limão? De laranja! Ui! Ó! Suco de laranja! Ó! Aqui é só deixar derreter... Né? Esse caramelo para virar a nossa calda aí... Para o nosso pudim! Ó! Quase derretido! Ó! Calda pronta! Eu vou desligar e vou reservar! Aí, enquanto vai esfriando a nossa calda... A gente vai preparar o nosso pudim no liquidificador, tá? Então, vamos para o nosso pudim agora, ó! Ó, quatro ovos... Quatro ovos inteiros... Trezentos ml de suco de laranja, desse natural... Eu espremi a laranja e coei, gente, ó! Uma lata de leite condensado, ó! Para adoçar a nossa receita, né? Ó! E vou bater, gente! Vou liquidificar os nossos ingredientes, ó! Ó! Aqui eu vou bater... E já, já a gente vem para colocar na forma! Ó! Antes de levar para a forma, gente, eu vou colocar raspinhas de laranja! É opcional! Se não quiser, não gostar, vocês não colocam, tá? Eu vou colocar aqui, ó! Sem bater no liquidificador, só misturando! Aí, quando eu for coar... Porque eu quero um pudim bem lisinho! Aí, eu vou passar na peneira na hora de despejar na forma! Aí, o que ficar na peneira, eu coloco de volta aqui, tá? Ó! Se você quiser um pudim de furinho, daí você não precisa nem coar! Ó! Vou pôr minha peneira e vou coar! Agora, se você quiser um pudim de furinho, daí vocês não precisam coar, tá? Aí, o resto que sobrar aqui... As raspinhas, coloca de volta, ó! Ó! Deixa eu pegar minha colher ali! Ó! Vai sobrar! Daí, é só colocar, ó! Colocando! Eu não bato junto, porque eu acho que não fica muito legal! Por isso que eu só coloco as raspas e mexo! Com medo de amargar, tá? Pra falar bem a verdade! Ó! Agora, eu vou colocar no banho-maria! E vou levar pra assar! Ó! Coloquei minha água fervente aqui na minha forma! Vou colocar a minha forma de pudim! Aquele truquezinho que a gente faz, gente, pra não ficar preta a assadeira, né? Que é um pouquinho de vinagre! Ou se tiver vinagre, se tiver limão, eu coloco limão! E eu vou colocar aqui! Vou tampar com meu papel alumínio! Ó! Deixa eu ver um jeito aqui! Deixa eu virar, ó! Aqui eu devia ter colocado bem antes, tá? Deve ter colocado antes de colocar a minha água! Mas... No final, dá tudo certo! Agora é só levar pra assar! Vou assar no forno 180 graus! Até ele cozinhar, gente! Enfiar um palito, ele não pode estar tão seco, mas ele também não pode estar úmido, tá? Assim, muito mole! Úmido não, úmido é roupa! Ó! Então, vou levar a hora que estiver pronto, a gente vem daí! Pra provar essa delícia! Olha, gente! Depois que eu assei ele... Antes de desligar, eu deixei uns 15 minutos sem papel alumínio pra ficar bem douradinho, gente! Ó como ficou lindo o nosso pudim aí de laranja! Deixei na geladeira também pra ele ficar mais firme! Ficou aí em torno de duas horas, tá? E agora eu vou desenformar pra gente tá... Ver como que ficou! A gente tá provando, né? Eu provando, né? Vocês só olhando e ficando com vontade! E ele ficou bem fácil de desenformar, gente! Ele tá flutuando aqui nessa calda, ó! Então, não tem erro! Agora eu vou desenformar num prato! Ó, gente! A maravilha que ficou o nosso pudim! Ó como ficou facinho de desenformar! Hum! Agora é só deliciar! Gente, o meu seu baixo, gente! Por causa que a minha forma, ela é grande! Se vocês quiserem um pudim aí mais alto, vocês colocam numa forma menor, tá? Ó, gente! Caso vocês queiram um pudim mais alto... Olha que macio, gente! Bem cremoso! Vocês vão fazer uma forma menor! Que daí ela vai... Ela vai tá enchendo mais a forma! Vai tá ficando um pudim maior, tá? Vou pegar uma espátula, porque essa aqui, por ela ser metal, eu acho que ela vai quebrar! Vou tentar tirar com o outro, tá? Ó, consegui encaixar! E ficou essa delícia, gente! Olha só que pudim perfeito! Esse não saiu com furinho, porque eu não queria, então passei na peneira! Mas se vocês gostam de pudim com furinho, é só não passar na peneira, gente! O cheiro tá bom demais! Esse pudim de laranja... Com essa calda também, de laranja, minha mãe querida! Fica muito bom! Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo! Não deixe de curtir, não deixe de comentar e compartilhar também, tá, gente? Um grande beijo a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser! E aí Legenda Adriana Zanotto